Humanamente, com o doutor Daniel Barros e Inês de Castro. Daniel, o ano está só começando, só que muita gente já parece esgotada. Talvez porque essas pessoas estejam carregando fardos, né, dos quais elas não conseguiram se desfazer no ano passado. E aí eu fico me perguntando, será que a gente tem algumas condutas que podem ser seguidas para a gente armazenar energia para esses novos desafios? Porque todo ano, quando começa, a gente tem novos desafios, né? Ah, sim. Virando o ano ou não, virando o ano, virando o mês, às vezes até virando de um dia para o outro, aparece desafio novo, né, Inês? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é escolher as nossas batalhas. Às vezes a gente toma para nós mesmos coisas para resolver, coisas como problemas que são nossos, desafios que não foram impostos por outros, mas foram impostos por nós mesmos. E eles começam a nos drenar energia, eles começam a nos roubar atenção, eles começam a entrar como se fossem prioridade na nossa vida. E se colocam na frente de outras prioridades. Quando a gente vê, parece que a gente está cansado, parece que a gente já está esgotado e a gente nem encostou naquilo que realmente era importante. É uma dica importante que eu acho que ajuda é a gente ter essa autoconsciência, a gente parar e pensar no que a gente está fazendo. Isso pode ser feito com várias ferramentas, né? Isso pode ser feito com leitura, pode ser feito com psicoterapia, pode ser feito com meditação, pode ser feito com coaching. Mas se a gente parar e pensar, o que é que realmente é importante para mim? A vida que eu estou levando é a vida que eu quero levar? A minha agenda, ela reflete as minhas prioridades? Esse é um exercício muito bom para a gente fazer. Ótimo. Coloca numa lista o que você quer da vida, quais são as prioridades e bate essa lista com a sua agenda do dia a dia. E a gente corrigir isso ajuda no que você falou, porque uma das maneiras mais eficazes de a gente repor a nossa energia é a gente não gastar à toa, né? Sem dúvida. Então, a gente é um bom começo. Bom, quer começar bem o ano, tem uma dúvida aí, quer esclarecer algum assunto ligado à saúde mental? Pode escrever para o doutor Daniel Barros, o e-mail é humanamente.com.br